Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on Demand para você. Aqui é o David Sompignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de exegese bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica e o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Muito bem, quero convidar os queridos para que estejam abrindo a palavra de Deus do Salmo de número 23. Já é de conhecimento de todos nós que estamos lançando nesse mês de outubro um livro comentando exegeticamente, fazendo um comentário bastante aprofundado, palavra por palavra do Salmo 23. De modo que vamos trazer apenas uma de forma resumida aquilo que pudemos descobrir como revelação original do Salmo 23. De modo que eu quero convidar os queridos para que estejam abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 23, que é um Salmo conhecido, é um Salmo que conhecemos até mesmo de cor, mas muitas vezes, porque decoramos o Salmo, porque o conhecemos de cor, nem sempre conseguimos entender todos os detalhes daquilo que o Senhor está nos dizendo como palavra dEle com a leitura desse Salmo. Então, convido a igreja para que esteja então lendo comigo o Salmo de número 23, que diz o seguinte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Peitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus. Esse é um Salmo que nós conhecemos, como eu já disse, mas muitas vezes nós não entendemos todos os detalhes daquilo que o Senhor tem falado conosco através da leitura desse Salmo conhecido. É interessante que esse Salmo já começa falando um detalhe muito importante. Ele apresenta aqui na sua língua original, ele apresenta o Senhor e apresenta aqui o nome hebraico de Deus, o nome principal de Deus. O nome pelo qual Deus se revelou à nação de Jael, que é o tetragrama sagrado. Ele apresenta aqui o nome real de Deus. E não um dos títulos de Deus, como tantas vezes vemos na Bíblia. Mas ele apresenta o nome de Deus como ele se revelou para o povo que ele escolheu. É muito importante percebermos isso, porque temos aqui, logo no primeiro versículo do Salmo 1, duas dimensões da revelação do próprio Deus, de quem ele é. Nessas duas dimensões que fazem uma mensagem complementar a cada um de nós sobre quem de fato o Senhor é. Primeiro ele se apresenta como Deus da nação de Jael. O Deus, portanto, que é comunitário. O Deus que abençoa quando há um culto comunitário. O Deus que abençoa quando estamos unidos num corpo só, como um grupo só. Como o povo de Deus, que está unido junto, recebendo as bênçãos do Senhor. Recebendo o direcionamento de Deus. Recebendo o cuidado de Deus. Nessa imagem que o Senhor traz dele como pastor, ele se revela então como o Deus da nação. O Deus que cuida do seu povo, que cuida das pessoas que fazem parte do seu povo. O Deus que se revela de modo comunitário. E isso nos abençoa. Isso nos traz uma bênção muito grande de percebermos o quanto Deus se preocupa com cada um de nós. E não apenas um Deus comunitário, um Deus que trabalha com multidões, mas um Deus também que se revela de modo pessoal. De modo íntimo. Quanto Deus se coloca aqui como o pastor pessoal do salmista. E nós entendemos aqui que quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi. Ele, portanto, tinha bastante experiência a tratar sobre essa imagem que ele traz aqui quando se compara com a ovelha que é cuidada, que é tratada, que é guiada, alimentada pelo seu pastor pessoal. Então, são duas dimensões da revelação de Deus logo no primeiro versículo do Salmo 23. O Deus que se revela comunitariamente e o Deus que se revela de modo pessoal. É interessante porque vivemos dias em que as pessoas têm buscado cada vez mais uma individualidade. Isso tem se refletido nas igrejas. Há grupos que se dizem cristãos, mas que têm criticado a igreja, têm falado para as pessoas deixarem de frequentar as igrejas para que estejam em casa sozinhos pela internet recebendo ali uma bênção espiritual de um culto virtual. Ora, lidamos com a virtualidade nesses tempos porque precisamos fazer assim devido a esse período de Covid, mas isso não é uma coisa permanente. Há alguma dificuldade em entendermos como que uma pessoa pode se sentir à vontade querendo adorar a Deus apenas na sua individualidade, no seu isolamento pessoal, por opção, porque ele prefere assim, porque ele quer assim. Muitos, inclusive, estão demorizando a revelação específica que Deus faz de si mesmo na experiência comunitária. Deus se revela como Deus de toda a nação e também se revela como aquele Deus que pastoreia individualmente a cada um de nós. Então, o Senhor é o meu pastor. Por isso, por ele ser o meu pastor, eu estou plenamente suprido. Estou plenamente satisfeito. Eu não tenho reclamações. Eu não tenho porquê ficar em chororô. Eu não tenho do que reclamar, porque tudo me é suprido. Nada me falta. Nada me falta, porque ele cuida de mim. Nada me falta, porque ele tem prazer em me ver feliz, satisfeito, abençoado. E com a minha vida espiritual, com a minha vida material, com a minha vida abençoada, eu consigo, então, testemunhar para outras pessoas do quanto eu sou bem cuidado pelo meu pastor, pelo meu Deus, por aquele que me ama. Então, jamais se esqueça, meu irmão, o Salmo 23, já no primeiro versículo, mostra a Deus se revelando a nós, de modo comunitário e também de modo pessoal. E uma experiência não anula a outra, mas uma experiência complementa a outra. tanto a experiência comunitária quanto a experiência individual. E no versículo 2, o salmista continua dizendo, aprofundando ainda, nessa grande metáfora, nessa grande ideia de Deus se apresentando como o pastor pessoal e comunitário do salmista. Ele diz o seguinte, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele se refere aqui a estar deitado. Por que ele está deitado? A ovelha se deita na grama que ela acabou de se alimentar porque ela já está satisfeita. Ela, então, está descansando porque ela confia plenamente no seu pastor, naquele que a guiou, naquele que a levou até aquele pasto verde. E esse pasto verdejante é o pasto viçoso. É o melhor pasto que o pastor escolheu. A ovelha sabe que o pastor fez o melhor para ela. Não é um pasto seco. Não é uma comida requentada. Não é algo feito de qualquer maneira, de qualquer jeito para poder se livrar daquela preocupação, para poder se livrar daquele tipo de situação que ele precisa com muito peso, com muito custo, levar as ovelhas para se alimentarem. Não, ele faz com alegria. Ele faz com amor porque ele ama o seu rebanho. Ele ama a sua ovelha. E a ovelha sabe disso. Ela reconhece isso. Ela sabe que o seu pastor a levou para um pasto que é o melhor pasto que ele podia escolher para ela. E é o pasto que a deixa satisfeita. Então, depois de se alimentar naquele pasto, ela se deita. Ela descansa. Ela está feliz porque ela tem o Senhor como o seu pastor. Então, o seu pastor vai criando essa ovelha mansamente, de modo manso, até águas tranquilas. É interessante quando estudamos um pouco mais sobre as experiências e também as características das ovelhas, ovelhas não bebem águas movimentadas. Águas agitadas, a ovelha não consegue beber aquela água e nem mesmo água suja. Ovelha não bebe água suja e não bebe água agitada. Mar caudaloso ou então rio caudaloso, ovelha não consegue saciar a sua sede em rios assim. Ela precisa estar numa água limpa, tranquila, plenamente tranquila, para que aquela ovelha então possa saciar a sua sede. Especialmente num contexto em que o pastor estava guiando as suas ovelhas no meio de desertos. Ou encontrando um oásis ou então perto de um rio, ele encontra o local ideal onde há pasto verde, onde há pasto novo e também leva aquela ovelha para que ela possa beber de águas frescas para que mate a sua sede, para que se refresque no meio de um calor insuportável do deserto. Então a ovelha está plenamente cuidada em todas as suas necessidades. Versículo 3 Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É interessante que a palavra que aparece no original em hebraico para refrigerar não é de fato refrigerar, mas é restaurar a minha alma. Restaura a minha alma, restaura a minha vida, restaura o meu vigor, restaura a minha alegria, restaura o quanto eu posso ter uma vida feliz nessa terra. E Jesus se revelou inclusive no Novo Testamento como o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor que também traz vida abundante. Porque ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Ele disse isso em João capítulo 10 no versículo 10. E essa vida abundante, essa alma restaurada, essa alma completamente revigorada. Não é apenas um remédio na nossa alma, não é apenas um remédio em nosso vigor. Não é apenas aquele remedinho que a gente fica um pouco mais animado, mas quando passa o efeito do remédio a gente volta a ficar down, a ficar para baixo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a nossa alma, a nossa vida, o nosso vigor é completamente revigorado por Deus. é o novo rigor, é o novo vigor. É uma nova vida porque ele restaura completamente o nosso ser. Ele trata a nossa vida para que a gente possa de verdade estar reconhecendo o quanto precisamos, dependemos dele em tudo para que possamos viver nesse mundo de desertos que nós atravessamos. refrigera a minha alma, restaura o vigor da minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui é uma revelação extraordinária também. A revelação de que essas veredas da justiça foram preparadas previamente por Deus para que eu estivesse sendo guiado por elas. Quais são esses caminhos aprenados, esses caminhos justificados por Deus? Não é o caminho acidentado, não é o caminho cheio de pedras para machucar as minhas patas de ovelha, não é o caminho todo tortuoso, todo propício para que eu estivesse me machucando, caindo numa ribanceira ou algo assim, mas é o caminho previamente escolhido, previamente preparado com o meu pastor andando à minha frente, preparando o caminho, tirando todo o obstáculo para que eu pudesse então seguir por esse caminho que ele preparou e vá sem grandes dificuldades, sem grandes tramas. O Senhor prepara de antemão os caminhos para que eu possa seguir por eles. Ele, portanto, vai à minha frente e ele vai então trazendo esses caminhos aplanados, caminhos justificados caminhos também, o sentido também pode ser o caminho de justiça em termos morais, para que eu possa estar buscando também aquilo que é correto fazer para agradar o coração de Deus e não apenas o caminho que ele justificou, que ele preparou, que ele aplanou para que eu pudesse andar por esse caminho, mas também o caminho que eu vou estar fazendo bem para outras pessoas. E então com esse bem que eu faço para outros, eu estou então testificando o bem que o Senhor fez pela minha própria vida. E eu estou espelhando a bênção de Deus para outras pessoas também. O versículo 4 ele é bem emblemático, especialmente porque não entendemos o que de fato o texto do versículo 4 diz. O versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Já de cara eu preciso dizer para os irmãos que essa expressão vale da sombra da morte não é assim que está no hebraico. Embora seja uma tradução possível, literalmente não é assim que está na língua hebraica. Na língua hebraica diz, ainda que eu andasse por um vale tão escuro quanto a morte. Aqui a ideia é de uma escuridão que atemoriza o coração da ovelha. E o motivo é muito simples. O pastor que anda na frente que prepara o caminho da ovelha que está guiando a ovelha em amor ele não vai levar a sua ovelha para andar por um vale que está associado à morte. Ele não faz assim. É contra o caráter de Deus como pastor de Jael. É contra o caráter de Deus me levar para o lugar onde eu vou encontrar a morte. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o vale é escuro e a associação dessa escuridão com a morte é a ovelha atemorizada que faz. Mas olha que interessante o que o próprio versículo nos fala. Ainda que eu andasse por esse vale que é escuro que me amedronta que faz eu pensar na morte eu não preciso ter medo. por que eu não preciso ter medo porque a morte não vai chegar até mim porque o meu Deus o meu pastor o meu senhor ele me guia e se ele está comigo eu sei que esse é o caminho onde há proteção onde há vida e não há morte. Então eu estou assustado com a escuridão mas mesmo essa escuridão que me assusta que me atemoriza ela não domina o meu coração porque o meu pastor está comigo. E quando pesquisamos ainda mais percebemos que esse esse vale da sombra da morte ele é um lugar real onde o trajeto próximo aos rios lá em Israel o pastor vai levando as suas ovelhas para os pastos para lugares onde há água e às vezes o único caminho possível é um caminho de um vale como esse no livro inclusive eu separei uma foto para ilustrar o vale da sombra da morte e a ovelha vai passando por esses vales por esses caminhos que com a luz do sol não chegando em certos vãos a ovelha acha que ela está num vale escuro e isso atemoriza o seu coração mas então ela se lembra o meu pastor está comigo o vale é escuro me assusta mas eu confio nele eu sei que ele escolheu esse caminho porque ele é o melhor para podermos chegar lá no final no mato verde e na água tranquila então eu estou tranquilo porque o Senhor me guia queridos há situações em nossa vida que nos atemorizamos mas já que nunca nesse período em que enfrentamos o covid ainda nós ainda estamos no meio dessa luta mas o Senhor tem mostrado para nós que apesar de tudo ele está conosco o vale nos assusta o vale é escuro e nos assusta mas apesar de todo susto que recebemos nós precisamos lembrar o meu Senhor o meu Pastor está comigo não preciso temer mais nada quantas vezes enfrentamos a doença a enfermidade enfrentamos inclusive o luto da morte de um ente querido ontem mesmo durante a paz da tarde tivemos lá no cemitério trazendo as nossas condolências a nossa irmã Dalma ela perdeu a sua irmã Selma Selma Regina claro que nós ficamos tristes claro que nós sofremos claro que aparentemente a nossa irmã Selma ela estava esteve sucumbindo nesse vale da sobra da morte mas com toda a fé que nós temos em nosso coração nós podemos dizer não apenas para a nossa querida irmã Dalma mas também para cada um de nós que enfrentamos dificuldades inclusive o luto em nossa vida aquele que pertence ao Senhor aquele que está vivendo em aliança com Deus esse não enfrenta puramente esse vale sombrio da morte ele na verdade está recebendo de Deus a benção da vitória final que já está reservada que já está guardada então a nossa irmã Selma ela está na presença do Senhor ela já está acolhendo mais do que nunca os pastos verdes e as águas tranquilas ela já está descansando na presença de Deus e um dia nossa irmã voltará a viver ela ressuscitará e ela receberá cada vez mais os abraços daqueles que também venceram juntamente com ela porque lá em Apocalipse nós lemos que é o vencedor esse receberá a coroa da vida glória sejam dadas ao nosso Deus não há vale da sombra da morte para aquele que pertence ao Senhor nós nos assustamos sim porque somos humanos somos feitos de carne e osso mas então nos lembramos olha o Senhor está comigo então há todo aquele susto inicial e se desfaz porque o Senhor está nos guiando está nos abençoando está cuidando de cada um de nós então ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam a vara para que esteja protegendo a ovelha dos perigos da estrada dos animais que querem matar e trucidar a ovelha e o cajado para que esteja então puxando a ovelha quando ela se desgarrar quando ela se desprender do rebanho então o cajado o pastor usa aquele cajado e tanto a vara quanto o cajado são instrumentos visíveis para a ovelha do cuidado do amor do apreço do seu pastor para cada uma delas e agora no versículo 5 nós percebemos uma mudança brusca da imagem que o Salmo 23 nos traz é uma imagem diferente é uma cena diferente mas a mensagem é a mesma a mensagem é uma só no versículo 5 nós vemos aqui preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos aqui o salmista Davi sai dessa imagem belíssima da ovelha e do seu pastor e aqui ele começa a falar de Deus como anfitrião que recebe com cuidado recebe com carinho recebe com fartura com generosidade também está estendendo a sua proteção para um peregrino que está fugindo de inimigos no livro eu também falo sobre essa essa explicação sobre quem é esse peregrino algo um pouco técnico que eu não quero gastar o nosso tempo nessa mensagem com essa explicação mas você vai entender quem é esse peregrino porque que ele foge de inimigos e porque é importante para ele estar sentado aqui à mesa de Deus como esse bom anfitrião cuidando dele trazendo comida para ele trazendo o banquete na verdade para ele e esse banquete meu querido minha querida ele é feito ele é oferecido pelo próprio Deus o próprio Deus que trabalha oferece esse banquete para o salmista e não é um banquete qualquer é o banquete do rei e esse banquete do rei é oferecido ao salmista na presença dos inimigos dele você quer ver algo pior para alguém que odeia outra pessoa é você ver essa pessoa odiada em melhor situação do que ela própria o inimigo que odeia o salmista estava aqui testemunhando da proteção do cuidado de Deus da fartura de Deus sendo oferecida àquele que essa pessoa odiava isso é pior do que a morte e vemos aqui esse peregrino fugitivo dos inimigos sendo completamente protegido e abençoado pelo rei anfitrião olha que bênção quantas vezes enfrentamos inimigos em nossa vida em nossa história de vida seja inimigos profissionais sejam concorrentes numa empresa seja alguém que está de olho no seu lugar no emprego seja um invejoso uma invejosa hoje em dia nesses tempos de internet haters para cá haters para lá o ódio vai pululando na internet somos cuidados por Deus inclusive em situações que enfrentamos como essas então Deus nos apresenta a vitória porque é a glória que ele preparou para cada um de nós de estarmos nos alimentando num banquete preparado pelo próprio Deus lá na cara daqueles que me odeiam e o texto diz preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo meu cálice transborda a unção do óleo aromático sobre a vida dessa pessoa que está participando do banquete esse óleo aromático era separado especialmente pelo bom anfitrião para mostrar o quanto ele estava tendo cuidado daquele que ele recebe era o lugar de cura era o lugar de bênção era o lugar de fartura e não apenas isso o cálice está transbordante que cálice é esse é o cálice de vinho o vinho simboliza representa a alegria a felicidade e é transbordante é a vida plena que Jesus disse em João capítulo 10 versículo 10 eu vim para que tenham vida e vida em abundância uma vida especial uma vida que extrapola qualquer imaginação que possamos ter uma vida que chorra para toda a eternidade a vida que é plena a vida que é abundante porque ela nunca vai acabar então o cálice transborda de felicidade de vida plena e agora no versículo 6 para fecharmos o salmo certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias então aqui é uma inversão completa da imagem que vemos no versículo 5 no versículo 5 nós vemos esse peregrino fugindo de inimigos e sendo protegido por Deus como anfitrião como rei anfitrião agora no versículo 6 ele diz que eu não vou ser mais perseguido pelos meus inimigos mas são as bênçãos do meu anfitrião do meu amigo anfitrião do meu Deus que vão perseguir a mim ou seja nós não precisamos correr atrás de bênção aqui fazer campanha de bênção de sete semanas subir monte descer monte subir escadaria de igreja de joelhos nada disso nós não corremos atrás de bênçãos quando temos um relacionamento com Deus quando amamos ao Senhor quando servimos ao Senhor as bênçãos do Senhor é que correm atrás de mim elas é que me perseguem a bondade e a misericórdia é de Deus me seguirão me perseguirão é assim que está no hebraico elas me perseguirão Deus trocou aquele que me persegue meu inimigo que queria minha morte que me perseguia ele não me persegue mais porque Deus já resolveu isso para mim agora quem é que me persegue são as bênçãos de Deus são as misericórdias de Deus é a graça de Deus sobre mim ela que me persegue ela que me abençoa ela que me cura ela que me traz vida eu não preciso ter medo de nada nada me falta eu não preciso reclamar de nada simplesmente porque eu amo ao Deus que cuida de mim em tudo que ele faz e é um prazer para mim estar na casa do Senhor retornando a casa desse meu anfitrião desse meu rei anfitrião amigo está retornando sempre que eu posso por longos dias eu confio nele eu sei que ele me abençoa eu sei que ele cuida de mim tal é o relacionamento que nós podemos ter com esse Deus que é tanto o nosso pastor pastor da nação pastor também individualmente que cuida de cada detalhe das minhas necessidades como ovelha dele e também como esse rei anfitrião amigo que se preocupa comigo que quer a minha segurança e que me traz a vitória inesperada inclusive sobre os meus inimigos enfrentamos lutas da vida sim mas não enfrentamos essas lutas sozinhos enfrentamos as dificuldades e as lutas com Deus que vai a minha frente que vai a nossa frente que cuida de nós que nos abençoa que prepara o caminho antes que eu passe por ele que me dá a sua cura que me dá a sua benção e também que me protege daqueles que me perseguem eu não sei quantos de vocês tem enfrentado lutas como essas enfrentado inimigos ao longo da sua história às vezes até o seu inimigo é alguém da sua própria família alguém com quem você teve um relacionamento e hoje é um relacionamento rompido e todos os dias nós vemos na televisão notícias terríveis de eis isso eis aquilo que mata que machuca que bota no hospital às vezes seu inimigo é alguém do trabalho ou simplesmente seu inimigo é o inimigo de todo cristão é o diabo mesmo o senhor te protege de cada um deles o senhor não deixa você ficar amedrontado ficar ressabiado contra eles meu querido minha querida creia nisso o senhor é contigo o senhor está ao teu lado o senhor está guiando você a cada passo você vai andar só quando ele permitir que você ande nos caminhos que ele preparou antes ele te abençoa em cada passo que você der que essa possa ser uma palavra que vai calar profundamente no seu coração que vai encontrar que vai encontrar guarida profunda no seu coração e que essa mensagem do salmo 23 possa também renovar a sua fé a sua esperança nesse Deus que nos ama que cuida de nós que trata das feridas das feridas individuais de cada um de nós que o senhor te abençoe que o senhor te guarde eu quero me despedir de vocês com uma benção especial uma benção que vocês conhecem mas eu quero ler lá em hebraico também capítulo 6 fala da benção sacerdotal a benção a arônica eu quero trazer essa benção para os irmãos logo após a benção apostólica também mas vamos orar e após oração daremos então a benção a arônica e a benção apostólica mas nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos é estar na tua casa receber a tua bênção ó Pai sobre as nossas vidas testemun 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 ó Pai do teu cuidado do teu amor sobre cada um de nós o teu cuidado que refrigera a nossa alma que traz ó Pai restauração a nossa vida o nosso vigor que possamos ó Pai sempre perceber momentos como esses ao longo da nossa história ó Pai o mundo traz tantas dificuldades traz tantas lutas tanto medo Senhor que às vezes se apodera do nosso coração mas nós expurgamos cada um deles mas nós dizemos ó Pai que nós temos o Senhor como nosso pastor então então com toda fé do nosso coração nós afirmamos isso ó Pai e com essa afirmação nós também declaramos que o Senhor cuida de nós que o Senhor nos protege que o Senhor nos alimenta que o Senhor nos supre que o Senhor nos refrigera a alma que o Senhor nos traz paz que o Senhor nos traz vitória sobre os nossos inimigos porque o Senhor cuida de carinho de nós nós te agradecemos por isso nós te exaltamos por isso em nome de Jesus hoje e para todos sempre amém que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e põe em ti a paz que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a face da terra desde agora e para todos sempre amém e amém xalão você está no podcast exegese e exposição exegese on demand para você aqui é o Devinson Binhon eu sou mestre em ciências da religião professor de exegese bíblica no seminário pastor congregacional e também publisher editorial eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas então se você está pensando em compreender a sua bíblia com segurança não deixe de assistir a mais episódios como este aqui muito bem então assine o canal acione o sininho curta comente e também compartilhe você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet esta é uma tradução literal adaptada do salmo 23 totalmente baseada no original em hebraico esta tradução foi preparada para o livro revelações originais do salmo 23 de minha autoria publicado pela editora contextualizar em outubro de 2021 vamos então a tradução literal adaptada do salmo 23 inglês cantico sobre david iaue é o que me apacenta não sinto falta de nada em pastos de relva a terra me faz deitar junto a águas de repouso ele me conduz a minha vida restaura me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele ainda que ande por vale de escuridão profunda não temo o mal porque tu estás comigo o teu cordão e o teu bastão me consolam o teu portão Amém. Preparas perante mim uma mesa de fronte aos que me hostilizam. Untas com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente, bem e benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh por uma longa duração de dias. Você quer conhecer cada detalhe do que essa tradução literal do Salmo 23 traz na sua língua original? Adquira o livro Revelações Originais do Salmo 23 de minha autoria. Eu tenho a certeza de que você vai ser ricamente abençoado por cada pepita de ouro que eu pude estar minerando e compartilhando com você versículo por versículo, palavra por palavra. Acesse o site www.contextualizar.com.br e saiba mais sobre o livro, inclusive baixando gratuitamente uma degustação para que você veja o que de fato te espera com a leitura desse livro enriquecedor e abençoador. Acesse o ato.